Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Mas se não seguirmos os conselhos proféticos, e como eles nos levam à compreensão da Bíblia, podemos perder a nossa salvação. Entendeu? Mas se não seguirmos os conselhos proféticos, mas se não seguirmos os conselhos proféticos, e como eles nos levam à compreensão da Bíblia, podemos perder a nossa salvação. Entendeu bem? Entendeu bem? Entendeu bem? Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação. Não precisamos de Ellen White para a nossa salvação.